Oi gente, tudo bom com vocês? O tema do vídeo de hoje é 5 coisas que eu me arrependi do meu casamento. Bora lá? Então gente, eu vou ser bem sincera pra vocês. Eu mal procurei um direito sobre espaços pra fazer a festa do casamento e acabei fechando um por precipitação mesmo. Não que ele seja ruim, mas é que ele era bem pequeno pra fazer a cerimônia do casamento já que eu e meu noivo decidimos que não iríamos fazer na igreja. Já por a gente ser de religiões totalmente diferentes ele ser evangélica, eu ser católica, então a gente decidiu em comum acordo fazer no próprio salão de festa então eu por ser precipitada demais acabei fechando assim o primeiro que eu vi me cantei e fechei. E aí acabou que ele foi pequeno demais para fazer a cerimônia. Então ele tinha até um espaço reservado pra cerimônia, que era na parte externa só que assim, tinha pouco espaço pra botar as cadeiras pros convidados sentar. Eu tive uma quantidade boa de padrinhos, então eles já ocupariam o espaço suficiente então teria poucas cadeiras pro povo sentar e ficaria muita gente aglomerada lá atrás então eu pensei no ângulo das fotos, aquela galerada toda lá atrás, eu acharia que ficaria feio. Então tinha um espaço que era na área da discoteca, que era um espaço bom que tinha essa outra opção de poder casar ali dentro. E a gente não tinha muita escolha, a gente já tinha pago o salão, então a gente decidiu casar na parte da discoteca aonde os convidados já sentariam nas suas próprias mesas, né, já ficariam acomodados nas mesas que eles ficariam durante a festa inteira. E aí na parte da discoteca ficaria os padrinhos somente sentados dos lados, os noivos, óbvio, a celebrante, o DJ ou os músicos, se caso você fosse contratar algum músico, alguma orquestra pra tocar. Vou deixar uma foto pra vocês verem como é que ficou. E aí foi só por isso mesmo que eu me arrependi, não em si do salão, por aí feio, alguma coisa do tipo, porque eu precipitada demais acabei fechando um salão que não comportaria a quantidade de convidados que eu tive pra minha cerimônia. Então, gente, a famosa lágrima de alegria. É um detalhe bem mimoso, enfim, só que assim, eu me arrependi um pouco, eu fiz a quantidade suficiente pros convidados, madrinhas, na verdade, e pais e os próprios noivos. Na verdade, a única pessoa que usou foi a minha mãe, eu e o meu esposo, só. Assim que eu saí da cerimônia, eu olhava pro chão, eu via as lágrimas de alegria jogadas no chão, assim, nem sequer mexidas. Não era um papel que a pessoa usou e de repente caiu, usado, não. Era, assim, intacta, do mesmo jeito que eu pedi pra minha cerimônia lista botar nas mesas dos convidados, estava intacta. Tinha pessoas que disseram que nem enxergaram. Assim, eu fiquei bem chateada quando eu vi que algumas estavam jogadas ao chão, nem tinham mexidos, enfim. Então, isso acabou me chateando bastante. Então, hoje em dia, se eu fosse fazer outra festa de casamento, alguma coisa do tipo, eu pensaria duas, três vezes mais a fazer uma lágrima de alegria. Não foi um gasto tão grande, porque eu mesma fiz. Mas, acabou que, de qualquer forma, teve um gasto mínimo, mas teve. E as pessoas não tiveram tanta consideração, assim. O famoso terror das noivas, na verdade, madrinhas e padrinhos. Então, gente, eu tive cinco casais de cada lado. A princípio, era pra ser cinco casais de cada lado. Só que, assim, é muito estresse. Quem é noiva agora e tal, sabe o quanto é estressante ser padrinhos. Quem tem padrinhos bons, levanta a mão pro céu e agradece. Porque nem sempre é todo mundo bonzinho, né? Sem estresse. Eu ainda resolvi tudo por eles. Homens, então, padrinhos. Eu deixei uma loja específica. Era somente eles ir lá tirar as medidas, porque já estava tudo resolvido pra eles. Mas, cor, modelo, tudo. E, até assim, era difícil pra eles irem. Tinha uma data específica pra poderem ir lá. Enfim, eles enrolaram muito, mas foram. E, madrinhas também. Eu deixei livre o modelo. Porque, cada um deu um corpo, né, gente? É uma pessoa mais cheinha, mais magrinha. Então, cada um gosta de uma coisa do corpo, não gosta. Então, eu deixei o modelo livre pra todo mundo se sentir à vontade. Eu só pedi que fosse rosa bebê. Pra ficar igualzinho na palheta. E, assim, quem sabe, ano de 2017, ano de 2018, foi o auge do rosa bebê e marsala. Né? E foi exatamente as cores do meu casamento. Então, o rosa bebê tava no auge. Onde você ia, você achava vestido rosa bebê, rosa chá, né? Você achava essas cores todas. Eu ainda deixei, porque muita gente tava dizendo que eu não tava achando rosa bebê. Então, eu ainda deixei um rosa chá, né? Que é mais ou menos uma tonalidade. Quem não achasse rosa bebê e conseguisse achar um rosa chá, poderia botar também. E, mesmo assim, foi bem complicado. Teve gente que achou vestido perto do casamento. Então, foi bem complicado. Porque a realidade é, o casamento é seu. Não é deles. Então, eles não vão ter o mesmo sonho que você, a mesma consideração que vocês. Entendeu? Então, gente. Quando eu achava que já estava tudo resolvido com questão de padrinhos e madrinhas. Eis que um casal de padrinhos simplesmente desiste, faltando apenas duas semanas pro meu casamento. Sim, desistiram. E, assim, com a maior desculpa, mais esfarrapada, sabe? E, então, fiquei bem chateada, bem chateada, mas bola pra frente. Eu não podia chamar outro casal de padrinhos. Faltava duas semanas, era muito em cima pra pessoa se organizar. E, sem contar que pega mal, né, gente? A pessoa vai saber que ela foi uma segunda opção. Que alguém desistiu e você tá tentando repor no lugar. Então, decidi que ficaria cinco casais de um lado e quatro do outro. E eu esqueci de falar ali no início que eu tive uma demosele. Que é a dama, a melhor amiga da noiva, né? A dama de honra grande. E eu tive essa demosele. Então, assim, hoje em dia eu pensaria melhor nas escolhas. Pensaria melhor na quantidade de padrinhos e madrinhas. Sim, outro terror das noivas. Sobre lista de casamento. É, gente. Então, no meu salão de festas, fechei pra 150 convidados. Escolhi bem a dedo pessoas de família, amigos. Pessoas que mereciam estar nesse grande dia. Que eu queria muito compartilhar esse grande momento com elas. Assim, chegou o dia e foram somente 130 pessoas. Incluindo crianças, enfim, essas coisas tudo. 130 pessoas. É, lógico, faltaram 20 pessoas. Mas muitas pessoas vão falar. Ah, Stephanie, foi somente 20. Sim, mas foram somente 20 que não tiveram consideração com a gente. Que foram escolhida deles. Pessoas que a gente achava que eram especiais pra gente. Assim como a gente era especial pra elas. Né? Foram 20 pessoas que a gente deixou de chamar. Porque quem é noiva sabe que os excedentes são caros. Então, a gente não poderia passar. Se botasse 151, já saía do meu orçamento. Então, eu chamei as 150 certinhas. E aí, foram 20 pessoas que faltaram. 20 pessoas que com certeza eu poderia chamar. Que teriam mais consideração que essas outras 20 não tiveram. Enfim, eu fiz um... Então, eu cheguei a fazer um site. Onde era lista de presente. E também confirmação de presença. E por incrível que pareça, as 150 pessoas confirmaram a presença. Sendo assim, as 20 pessoas que faltaram. Nenhuma teve consideração de entrar em contato comigo. Ou com o meu esposo. Pra pelo menos se desculpar. Ou falar algum motivo que não foi. Enfim, só por entrar em contato. Já ia entrar no meu conceito. Né? Que aí, querendo ou não, mostrou interesse. Em pedir uma desculpa. Enfim, alguma coisa do tipo. Então, fiquei bem chateada. Né? Porque a gente achou que as pessoas tivessem a mesma consideração que a gente tinha por elas. Mas, na verdade, não teve. Então, assim. Você é noiva que pensa que tem aquela margem de erro. De 10 a 15% de faltante. Eu achei que isso não aconteceria comigo. Mas, aconteceu. Então, você é noiva que pensa em botar sim os excedentes de pelo menos uns 10%. Bota sim. Porque sempre falta. Por mais que todo mundo confirme. Sempre vai alguém faltar. Então, acabou que quem saiu no prejuízo fui eu. Porque eu paguei por 20 a mais. E o buffet não saiu no prejuízo, né, gente? Então, quem saiu no prejuízo fui eu. Então, hoje em dia, se eu fosse pensar, eu passaria com bastante detalhes. E sim, eu botaria pelo menos esse 10% de excedentes, né? Que a gente acha que nunca vai faltar. E falta. E o último, não menos importante, foto e filmagem. Sim, gente. Foto e filmagem é algo muito importante. Então, vocês têm que analisar bem. Procurar bem. Olhar as avaliações. Conversar com outros clientes, né? E pensar bem se realmente vai querer fechar aqueles profissionais. Eu tive a infelicidade de fechar com péssimos profissionais para o meu grande dia. Não foi barato, tá? Porque tem gente que fala, ah, o barato sai caro. Não, não foi barato. Hoje em dia, eu não tenho o valor que eu dei para eles disponível na minha conta. Então, se fosse barato, de repente eu teria, né? Mas não foi. Eu não tenho esse valor que foi gasto com o em disponível na minha conta. E assim, eu e meu esposo, a gente analisou muito. A gente olhou com detalhes. A gente olhou o trabalho deles. A gente olhou avaliações deles. E assim, o meu esposo, ele já trabalhou com a filmagem. Então, vocês imaginam o quanto ele é chato. O quanto ele é detalhista com isso. E mesmo assim, a gente conseguiu errar na escolha dos nossos profissionais. Então, assim, quem quiser um vídeo melhor, eu explicando com detalhes o que aconteceu, né? Por que a gente não recomenda esses profissionais? O que houve de errado realmente? Eu gravo outro vídeo explicando, tá? Que é somente para dizer o que eu me arrependo ou não, mas não com detalhes. Então, assim, eu me arrependo por isso. Eu deveria ter escolhido mais ainda, né? Olhado mais opções ainda do que eu olhei. Enfim, mas é assim, gente. É ter certas coisas que é para acontecer mesmo. Independente de você olhar a fundo, olhar, olhar, pesquisar, pesquisar. Se for para acontecer, vai acontecer. Então, assim, eu tive uma infelicidade. Infelizmente, na coisa mais importante do meu casamento, que foi as únicas coisas que restaram da festa, foi a foto filmagem. E não está legal, entendeu? Então, eu me arrependo com isso. Então, gente, por favor. Quem for procurar foto, filmagem, analisa muito, muito, muito bem. Porque, como eu falei, é a coisa mais importante que vai ficar depois da festa do seu casamento. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram as cinco coisas que incomodaram que eu me arrependi do meu casamento, tá bom? Então, se inscreva no canal. Dê um like para ajudar. Compartilhe com as suas amigas noivinhas. E me siga no meu Instagram. Arroba, underline, Stefan Silva. Um beijo. E até o próximo vídeo.